Hoje eu trouxe a Renata Nardini aqui para o Momento Saúde e nós vamos conversar um pouco sobre a educação na pandemia e as dificuldades e desafios que está tendo os alunos em relação ao aprendizado. A Renata é graduada em psicologia pela Universidade de Piracicaba e pós-graduada em psicanálise da criança e adolescente. Um currículo totalmente conhecedor do que nós vamos falar, né Renata? Sobre a criança e adolescente. Seja bem-vindo Renata ao Momento Saúde, você já teve uma vez aqui com a gente e sempre são assuntos interessantes. Mais uma vez um assunto muito pertinente em relação ao que está acontecendo com a educação hoje no Brasil por causa dessa pandemia. Obrigada e que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer poder estar partilhando conhecimento. Renata, educação na pandemia, as dificuldades e desafios que nós temos hoje. O que mudou na educação em relação com a pandemia? Bom, primeiro a escola veio para dentro de casa. A escola veio para dentro de casa, o trabalho veio para dentro de casa e com isso o que que acontece? O que você entende por casa? Casa é o meu refúgio, meu lugar de aconchego, o meu lugar onde eu vou descansar depois de um dia de estressante, de trabalho. No caso das crianças, a casa é o local onde eu vou brincar. O que eu vou fazendo as férias em casa? É o lugar de divertimento, também de relaxamento e de descanso. Então, de repente, o que que acontece? Esse lugar de aconchego, de refúgio, ele também se transforma no local de trabalho. No meu local de trabalho, no lugar de aprendizagem, na sala de aula. De repente, a escola está dentro de casa. Com isso, o que que acontece? Os pais, eles passam a ter que conciliar tanto a escola, home office, trabalhos de casa, os próprios trabalhos da casa, momentos de lazer que também foram para dentro de casa, porque eu não posso levar meu filho no shopping, eu não posso levar a criança no parquinho, ele não pode ir na casa do amiguinho, ele não pode ir em festa de aniversário. E às vezes não tem muito espaço ainda na casa, né? Exatamente. Então, tudo isso veio para dentro de casa, para um único lugar. Eu estou tendo que administrar diversas coisas que antes tinham seus lugares próprios dentro de um único ambiente, a casa, que era reconhecida como um lugar de descanso, de relaxamento. Então, isso vai trazer muitos conflitos, né? Os pais vão ficar sobrecarregados. Essa é que é a verdade, né? Virou a casa de ponta cabeça, né? Porque agora eu tenho que ajudar meu filho a fazer a tarefa de casa. Tem pais que voltaram a estudar, né? Tem pais que teve que voltar a estudar, teve isso também, né? E muitas vezes, tem pais que não tem tempo para ajudar os filhos a fazer a tarefa de casa, porque eles estão trabalhando em casa, eles vão ter que arrumar esse tempo para ajudar. Além disso, tem pais que muitas vezes, dependendo da idade da criança, você também vai ter dificuldade para entender o que a criança está aprendendo, porque os pais já estudaram já faz muito tempo. Então, eles também vão ter dificuldade de fazer ali, eles muitas vezes não têm a tarefa para poder ajudar a criança, né? Além de tudo isso, existem famílias que não têm acesso à internet tão fácil assim, ou ao celular, né? Tem famílias que têm três, quatro crianças que estudam. Exatamente. E eles têm apenas um computador ou apenas um celular em casa. Sim, às vezes não tem a internet. É um problema muito sério social isso daí em relação a isso também. Sim, também temos essas questões. Nós temos também os pais que estão trabalhando, no caso dos serviços essenciais, né? Então, esses pais que estão trabalhando, eles também estão tendo dificuldade. Onde é que as minhas crianças ficam? Se a escola e as creches não estão funcionando? Certo. Alguns não tiveram outra opção a deixar com o tio, com o avô, com o parente. E como é que eu vou delegar as tarefas da escola para uma avó ou com o tio fazer com a criança? E o problema de se delegar para a avó, a gente vê uma situação assim, às vezes o pai já tem uma dificuldade na orientação do filho. Vó, às vezes, tem mais ainda. Sim. É um problema muito sério, muito complicado. Até cortando em relação, tem, estou acompanhando aqui pelo celular, tem diretora de escola que está nos assistindo, né? Até se tiver que fazer algumas perguntas, fique à vontade e a Renata vai estar perguntando, tá? Vou passando para ela para esclarecer, para orientar realmente a situação que nós estamos vivendo hoje. É uma situação muito complicada em relação com o aprendizado de criança e adolescente. Sim, né? É algo novo para todos, tanto para a escola, quanto para os pais. Então, é preciso ter muita paciência, né? E muita compreensão, né? Estabelecer um diálogo aí, desses dois lados. Então, o que que está acontecendo? Além de tudo isso que os pais têm que lidar, né? De poder estar ali estudando com os filhos, muitas vezes não tem como fazer isso. Então, todo mundo está tendo que se reorganizar para conseguir fazer essas tarefas com os filhos. Também os pais estão lidando, né? Está sendo desafiador fazer com que os filhos assistam às aulas, com que eles façam as tarefas em casa. Tanto as crianças pequenas, quanto os maiores. Eu tenho visto muito isso. Os pais estão muito desesperados, eles não sabem o que fazer, porque a criança não quer assistir, né? As tarefas, não quer fazer. Principalmente crianças de 3 a 5 anos, elas não param na frente do computador ou do celular, que seja na hora de assistir a aula online. Eles ficam correndo, eles ficam fazendo gracinha, né? Muitos ficam gritando, tentando chamar a atenção do coleguinha ou da professora. Tem mãe que até falou pra mim, olha, eu saí correndo com o celular, a trazer, falando, ó, a professora tá aqui, tá aqui. Tá falando até com você, perguntando você. É, tá falando com você, né? E o que acontece? As crianças não ficam. E isso acaba virando um momento de estresse, tanto para as crianças, quanto para os pais. Nós também temos as crianças que elas acabam ficando desmotivadas. Certo. Então, essas crianças que acontecem, um pouco antes até da aula, a criança ouviu falar que vai começar a aula, tem criança que começa a falar que tá com dor de cabeça, até tem dor de barriga, tem criança que tem, tá com dor no corpo, na mão, né? Chora, faz birra, né? Então, assim, é difícil para os pais lidar com todas essas questões, né? E daí eles ficam se perguntando, por que que tá acontecendo isso? Por que que o meu filho tá fazendo isso? Por que será que é tão difícil a gente estudar dentro de casa? Renato, sabe o que eu vi uma dificuldade em relação com as crianças? É que muitas vezes o professor que é dela, durante a sala de aula física, não é a mesma que tá online. Isso também prejudica o aprendizado? Assim, prejudica, assim, para a criança ter o interesse de ficar na frente do computador? Sim. Porque é outra coisa também, uma criança, ele fica no computador jogando quatro horas, ele esquece do mundo, mas ele não consegue ficar duas horas assistindo uma aula, né? Sim. Isso é um problema grave. Isso acontece, por quê? Principalmente, essa questão de não ser o professor da criança. A gente entende que foi algo, assim, muito rápido, então, o Estado teve que dar um jeito muito rápido, e muitas vezes o jeito rápido é pegar aulas prontas e começar a passar para as escolas, né? Mas o que acontece com a criança dentro de casa? Não há o sentimento de pertença, não há vínculo, né? O único vínculo que a gente tá podendo ter com a escola é através do virtual, né? A escola tá tentando também manter esse vínculo conosco, que é a nossa única ferramenta no momento. Então, o que que acontece? Como não há vínculo, não há um sentimento de pertença, acaba gerando um certo estranhamento. E com esse estranhamento, o que que acontece? As crianças, elas vão, tanto as crianças quanto adolescentes, eles vão ativar mecanismos de fuga, né? Sempre que a gente tá em uma situação de estresse, principalmente as crianças e os adolescentes, a gente ativa mecanismos de fuga. Então, eles vão fugir, eles não vão querer lidar com aquela situação, com aquele momento de estresse. Principalmente dentro de casa, mas peraí, minha casa é meu lugar de refúgio, né? De eu relaxar, de eu brincar, principalmente, eles não vão querer lidar com isso. Então, o que acaba acontecendo? Eles ficam desmotivados. Certo. E isso é muito preocupante. E aí já vem a desculpa, eu digo, com algum problema pra não tá assistindo aula, né? Até você acabou de falar, tem a Ellen, a Ellen Alves, que colocou aqui que a filha dela fala que está com dor de cabeça. Isso é muita criança faz isso. Muita criança faz isso. Com sono? Com sono, eles ficam desmotivados. E também pode acontecer de algumas crianças até desenvolverem algum bloqueio mesmo, em relação ao aprendizado. Porque muitas crianças, elas acabam acreditando que elas não vão conseguir realizar as tarefas, que elas não são capazes. Isso acontece também. Nossa, vai ser complicado, porque como que vai arrumar tudo isso? Bom... Não tem como, você tem que, os pais tem que ter o entendimento que ele tem que estar por perto, apoiando, conversando e orientando. Porque senão, a criança não vai aprender, ela vai desenvolver algum problema, que nem você mesmo tá falando. E o que será dessa criança, quando acabar tudo isso, né? E o retorno depois pra escola? Vai estar preparado? Então, essa situação da pandemia, ela gera muita insegurança. Não só nos adultos, mas nas crianças também, nos adolescentes também. Então, assim, a gente precisa... O que a gente pode fazer pra ajudar, pra amenizar toda essa situação, esse momento de estresse, pra tentar transformar isso em algo, em realmente um momento ali, que a gente vai estar ajudando as crianças a aprenderem, né? O primeiro passo é o diálogo. O diálogo é extremamente importante. Você... É necessário que a gente possa tranquilizar as crianças, principalmente as crianças pequenas. Porque, ao contrário, muita gente fala, ah, é pequenininha, não entende nada, tem 3, 4 anos. Eles estão vendo as notícias na televisão, eles estão ouvindo os adultos falarem o que está acontecendo. E isso aí traz muita insegurança pra eles, muito medo. Então, é muito importante que a gente possa conversar com as crianças, tranquilizar elas, poder dizer que isso vai passar, né? Isso é muito importante. E a gente manter o vínculo com a escola. É extremamente importante. O que que acontece? Os pais também acabam ficando desmotivados. Sim. E muitos acabam abandonando também. Vê que a criança não faz, não vai mais buscar as atividades na escola, né? Não faz mais as lições com a criança. Às vezes a criança tem lá online, tem como fazer, os pais não fazem, vão largando. Os pais também ficam desmotivados, né? Então, a gente tem que, assim, a gente não pode perder esse vínculo com a escola. Isso é muito importante. Sabe o que já vi muito, Renata? Diretora de escola tentando conversar com os pais, que a adolescente não está fazendo as tarefas, né? E o pai, além de verbalizar, ele manda mensagem para a diretora que a filha dele não vai fazer. Ele não concorda com o método de ensino. Então, os próprios pais estão incentivando o filho a não continuar estudando, a não fazer os seus deveres. Mas os próprios pais estão fazendo isso hoje que a gente tem conhecimento de N casos aí. Eu até entendo, pai, que não concorda. Muitas coisas não estão como a gente gostaria e nem como deveriam ser. Exatamente. Mas o que acontece quando eu falo para o meu filho não fazer? As escolas não têm culpa, né? Não, as escolas não têm culpa. E assim, é parar para pensar o que é a escola na vida da criança. O que é a escola na nossa vida? A escola é um instrumento muito importante, né? Porque é na escola onde eu vou entrar em contato com o conhecimento, né? Com o desenvolvimento. Se a gente parar para pensar, os anos de desenvolvimento da criança, onde é que ela passa a maior parte do tempo? Na escola. Então, é na escola que eu vou estabelecer as minhas primeiras relações de amizade, de disputa, que também são importantes. É onde eu vou ampliar o meu conhecimento, a minha capacidade de fazer escolhas. Por que isso? Porque lá eu vou ter que lidar com outros valores, com outros costumes, com outras crenças, né? Então, é lá que eu vou ter a oportunidade de observar, imitar também, que eu vou estar aprendendo sobre o mundo, né? E como humano mesmo, né? É um desenvolvimento como ser humano mesmo. Então, a escola traz tudo isso, né? E principalmente desenvolvimento cognitivo e emocional. É através dessa experiência que a gente vai se constituindo como pessoa, da experiência com o outro, né? Com culturas diferentes, grupos de pessoas diferentes. Então, a escola, ela é extremamente importante na vida da criança. Então, a partir do momento que eu falo com o meu filho, né? Não vai fazer, não vou falar porque eu não concordo, eu estou dizendo para ele que isso lá não é importante. Exatamente. De onde tinha que vir o incentivo, está tendo, está vendo a desmotivação, né? Eu estou dizendo para ele que aprender não é importante, que ter conhecimento não é importante. Porque a escola não é só matemática portuguesa. Ela é muito mais que isso na formação do ser humano. É isso que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Renata, em relação a esse trabalho que a educação hoje está fazendo, no sistema online, em relação à escola particular e a municipal. Tem muita diferença em relação da forma que está passando as tarefas para essas crianças? Tem alguma diferença? Olha, eu não tenho visto tanta diferença em relação, assim, a maior parte está passando por vídeo ou aula online. Certo. Eu acho que o problema maior seria ter internet, ter o computador, como você já citou. Porque quem está em uma escola particular já tem uma condição melhor de ter todas essas ferramentas dentro de casa. A escola pública já fala pública. Então, não que a pessoa não tenha. Tem muitos que têm. Computador, tem notebook, tem uma série de coisas. Mas a grande maioria não tem. Infelizmente, ainda não tem. Ainda não tem. E também aí vem as questões sociais também, né? Exatamente. Eu acho que é isso que acaba dando a diferença, muitas vezes. A maior parte, às vezes, das famílias da escola pública, os pais estão passando por questões financeiras. Não que os da escola particular não estejam passando. Mas a condição financeira, muitas vezes, está numa situação melhor do particular do que a pública. E a criança também vai sentir isso dentro de casa. Essas dificuldades sociais que muitos pais estão passando. Então, assim, como é que a gente pode amenizar isso? Como é que a gente pode ajudar? Que você tinha me perguntado. Primeiro ponto. Manter o vínculo com a escola. Conversar com a escola. Estabelecer um diálogo com essa escola. Ligar na escola. Não só levar problema pra escola. Ficar reclamando pra escola. Mas conversar. Como é que a gente pode trabalhar isso? Vou te dar um exemplo. Pais que estão trabalhando. Muitas vezes, ele não vai conseguir assistir com o filho o vídeo naquele horário que está sendo passada online. Então, conversa com a escola. Vê se ele não pode assistir depois. A aula não vai ficar gravada. Não pode assistir depois. Fazer e depois entregar. Então, conversar com a escola. Tentar encontrar soluções junto com a escola. Vê a escola como um parceiro. Não como um inimigo. Outras coisas que podem ser feitas. Que talvez na escola pública, às vezes, encontram um pouquinho mais de dificuldade. Mas também dá pra fazer. Já pensei, dá pra fazer também. Fazer algumas atividades presenciais. Mas, ao mesmo tempo, diria à distância. Que é a questão do drive-thru. Eu tive uma experiência muito positiva com isso. A escola da minha filha fez uma festa junina drive-thru. Exemplo, o César fez isso também. Eu achei muito interessante. Então, foi assim. Foi uma ação solidária. Os carros iam passando. Quem podia doar, doava alguma coisa. Eles fizeram umas bocas de palhaço. Onde as crianças passavam de carro. Iam jogando bolinha. A gente vestiu as crianças de caipirinha. Tudo. Pintou pra estar levando dentro do carro. Então, as crianças passavam de carro. Jogavam a bolinha. Tentavam acertar o palhaço. E conforme eles iam passando. Eles entregavam a sacolinha. Com os alimentos de festa junina mesmo. Docinho, de festa junina. Essas coisas. E foi muito positivo para as crianças. Foi algo de motivação para as crianças em relação à escola. Tem um grupo de mães lá que eu participo. Então, as mães comentaram. E eu vi isso na minha filha mesmo. O fato de poder ver os professores, os funcionários na escola. Saber que o meu coleguinha estava no carro de trás também passando. E teve mãe que ajudou mais ainda. Enfeitou o carro com bandeirinha. Eu achei isso o máximo. Daí, no WhatsApp, ela comentou comigo. Ó, fui eu e meu filho que fizemos. Ele ficou super feliz. Ele até ficou motivado para fazer as lições na escola. Está desenvolvendo uma criatividade até, né? Sim, até uma criatividade. Incentivando a criança que a escola é importante. Sim. Então, foi muito legal. Foi muito significativo. É lógico que não dá para você fazer isso toda semana e sempre. Eu entendo que é uma tarefa que demanda um pouco da escola também e dos pais. Não dá para fazer sempre. Mas, de vez em quando, é algo que ajuda também a motivar as crianças. Infelizmente, a escola pública não tem isso, né? É. Daria para fazer até. Daria para fazer. Eu acho que é falta de política pública. É falta de, talvez, empenho de quem comanda isso. Eu sempre falo que é falta de gestão em alguns lugares, em algumas secretarias de Santa Bárbara. E, se faz no particular, porque não pode fazer na... Talvez seria de uma forma um pouco diferente. Um pouco diferente, com menos recursos. É. Mas, daria para se pensar. Daria para se pensar. E, até eu falo também, Renata, em relação ao CV. Eu falo de um condomínio muito grande aqui de Santa Bárbara, que tem muitos problemas sociais, o Bosque das Árvores. Será que não existiria alguma forma de ter, durante uma hora, duas horas, um Wi-Fi liberado para essas crianças que estão estudando? Né? De uma forma... Não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Tem que dar condições para essas crianças que estão estudando. Você vai no Bosque das Árvores, ou outros condomínios, na rua também, é... Criança soltando pipa. Não estão preocupados com a pandemia. Parece que está em período de férias. Estão correndo risco, tanto de pegar, como transmitir. E não está tendo incentivo da educação, ou cobrança da educação, que eles têm que ficar dentro de casa, estudando. E não lá participando na rua de brincadeiras, de contato físico. Então, falta um pouco de empenho, falta um pouco de política pública para mexer com essa população mais vulnerável. Infelizmente, a gente tem que falar algumas coisas que não vinha até o caso. A gente tem que falar para ver se alguém acorda aí para fazer alguma coisa. Então, dentro de casa, fazer chamadas com os amiguinhos da escola. Isso é importante. Nem que seja através do celular. Colocar o seu filho para conversar com o amiguinho da escola. Para a gente... É uma forma de incentivar ele, mas voltado para a escola. Percebe? É diferente de largar a criança inteira no celular. É outra coisa. É voltado para a escola. Jogos online. O pessoal tem me perguntado muito sobre jogos online. Pode? Pode. Existem jogos online que você pode conversar com a coleguinha da escola. Que dá para a gente até trabalhar algumas coisas. Mas... Pode dar resultado? Pode. Mas eu indico que os pais estejam acompanhando. Pode até ter. Outra coisa. Criança pequena. A gente tem que partir. Talvez a gente ainda vai ter que se reinventar na forma da aula online. Mas a gente precisaria usá-la mais a questão lúdica. Utilizar mais a questão lúdica. Usar fantoches. Até em casa. Fantoches. Pega a boneca da filha. Começa a brincar com ela. Inventa algumas falas para os bonecos conversarem entre si. Para a gente poder trabalhar a questão do diálogo em casa. Para a gente trazer nessa conversa. Muitas vezes a gente vai ter que propiciar esses momentos. Para que as crianças possam falar do que elas estão vivendo. De sentimento. Da saudade que estão da escola. Da saudade que estão dos coleguinhas. Do medo que eles têm. É muito importante a gente conversar sobre os sentimentos dentro de casa. Trazer isso. E às vezes a gente vai ter que trazer através da brincadeira. Porque as crianças pequenas muitas vezes não vão falar. Então a gente pode utilizar de fantoches. De brinquedos. Para trazer isso. Para que as crianças possam falar sobre isso. Jogos de tabuleiro. Tem muito jogo educativo. Que a gente pode se falar assim. Ah, mas vou ficar brincando. Você não está só brincando. Você está ensinando a criança a perder. A ganhar. Ela se relacionar com o outro. Você está ensinando também. Porque ela vai jogar. Ela vai ter que lidar com o fato ali. Do pessoal que está dentro de casa ali. Do pai ganhar. Do pai perder. Das ações do pai. Eu vou ter que lidar com o outro. Isso também ajuda. Incentiva. Então são atitudes que a gente pode tomar. Para ajudar. E tem muitas outras. Dá para eu te dar uma lista. Aqui. Como por exemplo. Trazer a questão educacional. Para as atividades de casa. Dentro das atividades do dia a dia. Principalmente com os pequenos. Como é que eu posso fazer isso? Vai colocar a mesa do jantar. Pede para a criança. Contar quantas cadeiras tem. Quanto prato precisa. Quantos taler precisa. Eu vou estender uma roupa no varal. Ah, estou com duas roupas. Quantos prendedoras eu preciso para estender. Percebe? Você vai trazendo as questões educacionais. Para dentro de casa. Vamos organizar os brinquedos. Hoje você aprendeu sobre os números. Na sua aula professora. Vamos organizar os brinquedos. É por tamanho. Vamos contar quantos ursinhos tem. Vamos separar por caixa. Os que são plástico. Os que são de pelúcia. Os carrinhos. Vamos separar roupa por cor. Então a gente tem que utilizar dessas coisas. Para introduzir a criança. Na questão do aprendizado. E assim. Crianças de 3 a 5 anos. Elas podem muito bem estender sua cama. Por que que eu falo? Ela não vai estender bonitinho. Lógico. Às vezes a coxa vai ficar meio torta. O importante é começar a fazer. Colocar a roupa suja no cesto de roupa suja. Elas podem fazer isso. Elas podem ajudar em várias tarefas da casa. Se trocar. Eles podem se ajudar. Daí tem muitos pais que falam para mim. Ah, mas ela demora um século. Não consegue escolher uma roupa. Separe 3 trocas de roupa. E fale. Qual delas você vai colocar? O que que você está fazendo quando você dá tarefas para o seu filho fazer? Você está ensinando ele que é autonomia. Ensinando ele a aprender a se virar. As crianças precisam aprender que tem coisas que só elas vão poder fazer. Como aprender. Como estudar. Os pais podem ajudar? Podem ajudar. Mas não fazer por eles. Então através das tarefas do dia a dia. Eu vou ajudando o meu filho. A entender o que que é ter autonomia. A fazer as tarefas de casa. E eles vão se sentir úteis também. Quando eles podem ajudar a fazer alguma coisa dentro de casa. Então essas ferramentas que a gente tem a nosso favor para ir utilizando. Está muito difícil de estabelecer? Põe no papel. Monta um quadro. Divide as tarefas de casa entre todos. Entre todo mundo. Todo mundo tem que entrar. Divide lá. Dá um pouquinho para cada um. Daí tem gente que vai falar para mim. Começou a pandemia. Eu já ouvi esse comentário. Desde quando começou a pandemia. Meu filho não para. Tem muita briga em casa. As crianças não param de brigar. As crianças têm comportamentos inadequados. As crianças muitas vezes fazem artes que colocam a vida delas em risco. E tudo isso é para chamar a atenção dos pais. Porque eles também estão desmotivados com a situação que está acontecendo. Com essa pandemia, Renata, eu acho que tem muitos pais que descobriram que tem filho, né? Também. Ou muitos filhos descobriram que ele tem pai, né? Sim. Que hoje está tendo um pouco de aproximação, né? Sim. Os pais que se interessam um pouco estão fazendo alguma coisa para ajudar o filho, né? Mas tem muitos que eram tipo assim, levam na escola, creche sete da manhã, pego às cinco da tarde, depois à noite dá o celular para ele brincar. Tranquilo, né? Ah, meu filho está aí. Só que hoje está vendo que tem que ter os deveres de estar ajudando, orientando, educando o filho junto com as tarefas de escola. Eu estou entrando em contato com algo que eu já deveria estar em contato. Já tem que estar fazendo isso. Economia, eu tenho que ensinar para a criança desde pequeno. Disciplina, também a disciplina é importante. Outra coisa que ajuda, estabelece um local para essa criança fazer a atividade. Nem que seja a mesa da cozinha, se você não tem outro lugar, mas que todo dia ela possa fazer essa atividade no mesmo lugar, se possível no mesmo horário, porque a rotina também ajuda. Traz mais segurança, a rotina ajuda essa criança a fazer a tarefa. Não adianta eu querer que o meu filho faça a tarefa, se eu coloco o computador aqui atrás da televisão, tá ligado? A criança não vai prestar atenção na aula. E o diálogo é muito importante. Eu também tive esse problema em casa. Todo mundo acha assim, ah, mas ela é psicóloga. Não tem. Eu também tive. Se eu falar para você como é que eu resolvi, além de usar as técnicas, né? Foi muito interessante. Porque eu saí um dia com a minha filha de carro, que ela estava de saudade da escola, passei na frente da escola. Ela olhou e ela começou a falar. Ela estava na cadeirinha no carro e falou, nossa mamãe, eu gostava do mundo como ele era. Eu gostava de ir na escola, de ver meus amiguinhos, de ir no aniversário. Ela falava de pular, não pula, pula. Não pule elástica. Isso parou, né? Parou tudo, né? Ela falou, daí a gente conversou sobre isso que ela está sentindo, sobre essa saudade, o quanto estava difícil para ela. E daí ela gosta muito da Sky, personagem de desenho, ela adora. E daí ela chegou em casa e começou a brincar com a Sky e era aquela briga para fazer lição, porque eu não queria fazer lição, não queria ficar na frente. Eu falei assim, você gosta da Sky, né? Ela falou, eu gosto. Eu falei, então, como é que você acha que os brinquedos são feitos? Eu falei para ela, ela ficou olhando assim para mim, ela, não sei mamãe. Como você acha que a Sky apareceu, né? Eu falei para ela, a Sky, você sabia que ela foi inventada por alguém? Que ela é um personagem, que ela foi inventada por alguém? E para esse alguém inventar a Sky, essa pessoa teve que estudar? Essa pessoa também teve que fazer rabisco, igual você fazia o ano passado, lá no seu caderno, tentava, né? Ela teve que começar desde pequenininho, a aprender para ela chegar a desenhar o personagem da Sky, para ela criar a história da Sky. Então, tudo que você está vendo aqui que você tem de brinquedo, que alguém criou, essa pessoa teve que estudar para fazer esse brinquedo, para você poder estar brincando hoje. Nossa, ela ficou feliz da vida. Ela falou, não sabia disso, não acredito, né? Daí ela falou assim, nossa, mas se eu estudar, eu também vou poder um dia criar as coisas, fazer assim, que eu vou poder criar. Mas para isso você precisa estudar. Saber sobre o mundo. Então, daí a gente começou a ver as letras, que ela estava aprendendo as letras, as vogais, tinha alguns desenhos para pintar, tudo. Ela começou a observar. Ela vinha na televisão, olá mãe, estou vendo uma vogal, tenho que colocar uma televisão. Porque eu comecei a mostrar para ela, aonde no nosso mundo dentro de casa, eu encontrava os números, onde eu poderia encontrar as letras, as palavras. Então, é nesse sentido que eu digo, a gente pode usar a nossa casa para trazer a escola para mais perto. Usar a atividade de casa. Porque hoje, sim, é muito importante os pais conscientizarem os filhos da importância da educação. de aprender e, principalmente, que não adianta procrastinar. Não adianta eu ficar adiando. Eu não queria fazer as atividades. Não adianta fazer isso. Uma hora eu vou ter que fazer, porque isso vai virar uma bola de neve, se eu não fizer. Renata, em relação, por exemplo, uma situação que nós estamos vivendo da pandemia, a educação, nessa situação que está hoje. A gente já sabe que o normal já tem muitas falhas na educação. E agora, com esse sistema, tem muitos acertos e tem muitos erros também. Você acha que as crianças, o adolescente, está preparado para passar para o outro ano letivo? Está no segundo ano, o ano que vai para o terceiro? É tranquilo ou vai ficar a desejar em relação do aprendizado durante esse ano? Porque esse ano, na verdade, são três, quatro meses sem aula. É diferente o aprendizado. Muitos não estão tendo o acesso, não estão conseguindo. Esse aluno está preparado para mudar de... Não. Não, não. Não, lógico, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer com as pessoas... Muitas pessoas tiveram perdas nesse lado do aprendizado. Alguns estão conseguindo acompanhar, mas as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm celular ali, que estão tendo dificuldade para ajudar as crianças nas tarefas. Então, a gente vai ter que pensar como é que a gente vai recuperar esse tempo perdido. Vão ter perdas, não tem como não ter. Terão perdas, sim. Algumas serão maiores, outras menores, mas nós vamos ter. Mas o que é importante dentro de casa, nesse momento que a gente está vivendo? Os pais precisam ajudar os filhos a recuperar a capacidade de autorregulação. Vocês vão falar, o que é isso? O que é isso? Ajudar os filhos a criar habilidades para controlar comportamento, emoção e pensamento. Porque a escola me dá essa oportunidade. Porque eu estou lá na escola, a criança chega o primeiro dia e ela começa a gritar no meio da sala de aula. Ela vê que até os coleguinhas, às vezes, ficam bravos. Ela entende que ela não pode ficar gritando na hora que ela quer. Que ela não vai poder sair correndo pela sala na hora que ela quiser. Ou ir no banheiro na hora que ela quiser. Que vai ter que esperar a tia, no caso dos pequenininhos, pedir para a tia erguer a mão para poder ir no banheiro. Você percebe? As crianças vão entendendo que existem regras. Que elas precisam controlar o seu comportamento. Se ela está na escola e não gosta de alguma coisa, ela vai poder sair batendo no coleguinha. Percebe a importância da escola na vida? Então, assim, os pais precisam ajudar essas crianças a recuperar isso. Porque com a pandemia isso também ficou perdido. Então, é assim, de uma pergunta eu já vou jogar uma outra para você. É uma pergunta que eu quero ver como você vai sair. Em relação a essa dificuldade de estar passando essa criança para um outro ano, você considera um ano perdido, então? Não totalmente perdido. Tive aquilo que eu te disse. A gente teve perdas? Teve. Mas nem todos tiveram. A gente vai ter que lidar com o fato que a gente vai ver muita questão da desigualdade aí. É uma desigualdade social muito grande. Social muito grande. Então, assim, vão ter crianças que tiveram perdas muito significativas? Vão ter, infelizmente. Outras não. E a gente vai ter que dar um jeito de lidar com isso, com essas diferenças. Então, eu não considero totalmente perdido. Porque há pessoas que estão conseguindo. Há crianças que estão conseguindo aprender, que estão conseguindo levar o estudo dessa forma. Há crianças que estão conseguindo lidar melhor com essa situação e tudo. Mas não são todos. Então, eu não considero um ano totalmente perdido. Vão ter perdas, mas não é tudo perdido. Por isso que a gente não pode abandonar. Porque se a gente abandonar, daí sim. Eu não posso abandonar. Nunca pode desistir. Não, não podemos desistir. E precisamos ajudar os nossos filhos. Eu sempre falo. A gente tem que estar sempre pensando no melhor, principalmente para os filhos. E incentivar, mesmo que a gente tivesse dificuldade, incentiva, porque esse é o caminho. A educação é o caminho do mundo melhor. A educação é o caminho. A educação é que vai me abrir porta para o conhecimento, para o meu desenvolvimento pessoal, como ser humano. Então, eu não posso abandonar isso. Educação é informação. Porque tem algumas coisas que acontecem em relação à informação que a gente também não pode passar a mão na cabeça de algumas coisas. Vou sair um pouco a respeito da educação. Eu vou falar em relação à pandemia, em relação à saúde. O que acontece? Hoje, essa pandemia está deixando todo mundo louco. O pessoal está vivendo, o número de pessoas positivadas em Santa Bárbara está assustadoramente subindo todos os dias. Mas, infelizmente, com tudo isso, falta informação para a população em relação a isso ainda. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós tínhamos um médico que era para estar vindo aqui para dar orientação a respeito da logística do Covid em Santa Bárbara. Eu estou com gripe, onde eu posso ir? Depois de gripe, você vai em que lugar? Então, fazer uma logística e orientação à população. Infelizmente, por força política, não deixaram o médico estar vindo aqui para passar uma informação que a população inteira de Santa Bárbara estava esperando, que achava que ia ter uma informação concreta. Eu não sei por que esconder informação da população em relação à orientação e prevenção. Talvez você conte a verdade, você ensine o que vem acontecendo, mostre o perigo que está esse vírus. Quem sabe a população acorde de outra forma. Mas não, você é proibido de passar informação. Infelizmente, ainda estamos no Brasil e estamos em Santa Bárbara com esse tipo de situação que acontece em relação a omitir informações importantes para a população. E, voltando em relação à educação, também eu acredito que falta um pouco também de empenho em relação para resgatar essas crianças com menos condição e tratar de uma outra forma esse problema social e tentar resolver melhor. Porque nós vamos ter problema com muita criança no futuro, no ano que vem, já em relação a essa dificuldade que teve nesse ano, que está passando em 2020. Que podia virar logo o calendário, né, Renata? E acabar com isso. Tem que acabar a pandemia, né? Acabar a pandemia para virar o ano. Exatamente. Mas é aí que eu falo. Você tem a informação, você tem toda uma orientação, eu acho que a gente já podia estar em um patamar bem melhor, praticamente resolvido. Não de tudo, mas pelo menos uma porcentagem maior. E a educação e a informação ajudam muito. E ajuda muito. E na situação que nós estamos vivendo, não é ser pessimista, mas está difícil. Tá. Está bem difícil. Porque ainda muita gente na rua, muita gente fazendo festa, muito churrasco, a gente que anda muito para a rua, a gente, Zona Leste, está, passei na Zona Leste, final de semana, é festa, festa, festa. Gente, o pessoal não está tendo noção. Então, falta informação. Por isso que é importante o médico, ligado realmente com a situação, vir aqui e passar informação para ver se acorda um pouco a população do perigo que está. Porque ele pode estar pegando, ficando positivo do Covid, e ele pode estar transmitindo para a família toda. Pode ser o pai, a mãe, a avó. E, às vezes, muitos deles têm outros tipos de doenças que acabam não suportando. Muita gente aí falecendo, infelizmente. Renata, 40 minutos não estamos falando, né? E eu gostaria que você passasse alguma informação, assim, que você acha de orientação importante para os pais em relação à educação Larene hoje que está aí. Bom, eu queria deixar um recado para os pais. Nesse momento aí tão angustiante, conflitoso que todo mundo está vivendo. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder reestabelecer conexões que muitas vezes estavam cortadas, né? Ou estavam muito fracas. A pandemia é a oportunidade de eu me reconectar com o meu filho. Se eu parar para pensar nisso é a oportunidade da gente se reconectar com nossos filhos e com a nossa família. Eu sei que quando a gente estava trabalhando muita coisa ficava ali debaixo do tapete. Eu não precisava lidar com aquilo. E agora eu estou tendo que lidar. Mas que esse lidar que a gente possa aprender a se reconectar. Porque tudo que as crianças querem é a presença dos pais. Eles querem ir para a escola, eles querem os amiguinhos, mas eles também queriam os pais. Então que a gente possa ajudar os nossos filhos nessa questão da escola. Da forma que for possível. O que eu disse? Se não dá para fazer no horário que você dá online, vamos... Põe no papel, vê um horário aí nem que seja à noite para você fazer com o seu filho. Mas converse com ele sobre o que está acontecendo, sobre os sentimentos dele. Esteja aberto a isso e a importância de estudar, a importância de ele estar fazendo as atividades. Ah, mas eu estou tendo dificuldade e não estou entendendo. Vamos pesquisar? Nós podemos pesquisar no Google, podemos mandar mensagem para um amiguinho do WhatsApp para ver como que ele conseguiu fazer ou se tem algum livro que a gente possa ver. Mas que a gente possa ajudar eles nessa questão e mostrar para eles o quanto a educação é importante. Porque se a gente tivesse mais investimento na educação, talvez as pessoas que hoje são adultas não estariam muitas vezes sendo negligentes em relação para a pandemia. Por isso a educação ela é muito importante. Então assim, precisamos ter consciência que a gente tem que preparar nossos filhos para o mundo. E um mundo melhor vai depender de como eu vou criar o meu filho hoje. Exatamente. Então que a gente possa aproveitar esse momento para a gente se reconectar novamente e estabelecer vínculos mais fortes. É isso aí, Renata. Não é fácil, é uma briga muito grande para a gente fazer com que os pais hoje prestem mais atenção em relação a isso que entenda que a educação é o futuro, é importante, é o que pode salvar esse país de tanta situação que nós estamos vivendo. Renata, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci? Fica à vontade, pode falar sim. Gente, não deixe as crianças de pijama em casa, vocês vão rir agora. Pelo amor de Deus. Está vendo? A gente não para para pensar nisso, mas assim, a gente já acha que a casa é um lugar de descanso e de relaxamento. Se o meu filho ficar o dia inteiro de pijama em casa, você acha que ele vai conseguir colocar na cabeça dele que estudar é importante? Fica mais difícil ainda. O fato de eu me vestir e ir para a escola, esse ritual é muito significativo. Tem até pessoas adultas que falam, eu me troco, eu tomo banho, eu coloco a roupa de trabalho para fazer home office. Isso é muito significativo. Então, se o seu filho pedir mãe, posso pôr a roupa de escola para fazer a tua idade? Deixa colocar. É importante para ele. Percebe? São nas pequenas... Interagir. Interagir, nas pequenas coisas que eles estão buscando a conexão com a escola. As crianças hoje colocam o cobertor na cabeça, o pacote de bolacha do lado e vai assistir a professora falando. Não vai. Não funciona. Não vai funcionar. Não funciona. Exatamente. Então, por favor. Parece que é uma coisa simples, né, Renata? Mas não tem interação, né? Não. É que você falou, se quer colocar a roupa da escola, bota a roupinha da escola. São duas, três horas, coloca. Eu já vi criança, você quer colocar? Já teve mãe que falou para mim, ela fica pergando todo dia para colocar. Falei, deixa colocar. Então, uma dica aí para os pais. Sim, com certeza. Renata, eu agradeço a você, a sua presença. Informações importantes aí para os pais aí. Agora que os pais que façam o papel de pai e cobra dos seus filhos estar estudando, que é importante, faça suas tarefas. Se está tendo dificuldade, entre em contato com a diretora para ver o que pode ser feito. Não dá para pegar material, não tem online, se tem por escrita, postira, busca, incentiva o seu filho a estudar. Sim. Tá joia? Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço a oportunidade. Fica aqui mais um momento. Saúde pela TV SB Notícias. Fica aqui mais um momento. 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 Fica aqui mais um momento.